Sertão da Paraíba, direto da cidade, Sorriso, esse São João maravilhoso, sucesso, agora nesse momento no palco, o nosso mestre Zé Ramalho, daqui a pouquinho vários artistas vão passar aqui no palco do São João de Sousa, que está crescendo, se destacando, São João 2018, então você que está em casa, vale a pena, vem pra cá conferir, são várias atrações, ainda tem o Zé Felipe, ontem passou aqui o Gustavo Lima, foi sucesso total. Olha o São João de Sousa, não fica pra trás de Campina nem de Patos não, hein, o São João do Sertão é aqui em Sousa, vale a pena, Sertão da Paraíba fazendo toda a cobertura, vem pra cá. São João de Sousa 2018, direto aqui do lanche do Arbaldinho, do Armandinho, e olha só, tem até secador aqui meu filho, ó, pra você secar os seus cabelos, olha só, escova pra meter o seu cabelo, tem tudo aqui, ó, meter um fio pra galera, é, o negócio aqui é chique, hein, se você pulou, dançou, desarrubou, tem aqui, ó, essa penteadeira aqui, ó, maravilhosa pra você. Só aqui no lanche do Armandinho, aqui em Sousa, São João de Sousa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Sertão da Paraíba, São João de Souza 2018 Estamos aqui ao lado do Dr. Zanen Ele que vai falar a sua avaliação do São João de Souza Na sua opinião, como é que está, se está gostando Se vale a pena a galera que está em casa, vim para a Souza Doutor, Sertão da Paraíba Boa noite a todos os carnal da TV Sertão da Paraíba Uma festa muito bonita, organizada Com atrações a nível nacional E aqui nós estamos abrindo até um espaço do Sérgio de Souza Em um laus do Armadinho Empreendimento do Pessoal do Calhazeiras Nossos amigos Armando e Aleixo Empreendedores, inovando Colocar o âmbito, bonito, arejado Vim da gente bonita Realmente uma festa de grande porte Que visa muito a trazer atrações De nível nacional como dito E agora ali no palco, o Sérgio Armadinho dando show E o Dr. teve um tempinho, vamos curtir o São João de Souza Sempre participando das nossas festas tradicionais aqui na região Amanhã a abertura do Sérgio de Caiazeiras Também mais uma grande festa, estaremos lá prestigiando os monaros No espaço do Chamegão E também vamos dar uma passada em Campinas Para conhecer todos os São João de Souza tradicionais Aqui da nossa região, do nosso estado Muito bem, obrigado pela entrevista Obrigado por vocês e boa festa a todos nós Sertão da Paraíba Música Música Sertão da Paraíba Adorei a estrutura Pelo acolhimento das pessoas aqui na cidade Nunca tinha vindo para cá Mas tem outros compromissos para vir para cá Com certeza o melhor São João Foi aqui Foi a minha escolha Ó, espetacular Desceu Campina Grande e Patos veio para cá Sim, com certeza Sim, com certeza Porque a segurança aqui, o povo acolhedor No qual eu tive a opção de escolher essa cidade aqui Não conhecia, mas a cidade fez ao fim Não, nunca fui Eu conhecia Campina Grande, eu conhecia Passo Mas coisas diferentes O carro é que pode viver E a cidade acolhe muito bem As pessoas que não vêm a visitar Então quem está em casa agora Vendo a nossa reportagem Vale a pena sair de casa e curtir o São João de Sousa? Com certeza Eu estou aqui pela primeira vez Eu adoro, Ana Eu esperava assistir uns shows a Ramalho Pessoas lindas, maravilhosas Bonitas, acolhedoras E não vêm, vão atrair muitas vezes para agora Então vêm de João Pessoa diretamente para Sousa Exatamente Solteiro, casado, enrolado? Solteiro Então vai arrumar uma pretendente aqui, uma Sousense Ah, com certeza São Pedro, né? São Pedro, ajude ele Obrigada Sertão da Paraíba De volta para você E agora, nesse momento O cantor Felipe Araújo Que não deixou a gente entrevistar, mas não tem problema E a gente está aqui Com esse casal maravilhoso Curtindo o São João da cidade de Sousa Muito boa noite Sejam bem-vindos Na sua opinião Da sua opinião do São João de Sousa Como é que está hoje? Hoje em Sousa Como empresário de hotel Estou sentindo à vontade Com o bom São João de Sousa Agradecer ao prefeito Sousa Como está fazendo o São João bom Pousada cheia Casa cheia Tudo de bom Estou aqui a Sousa Perdão, mas antes Qual o seu nome? Geraldo Nonato de Abrantes Geraldo Nonato de Abrantes E a sua esposa, qual o nome? Socorro Fernandes Muito bem Eles que são pais de doutores, não é isso? Eu sou o pai do doutor Fernando Fernando Doutor Francisco Fernando de Assis E doutor Marinho de Fátima Fernando Muito bem Então quem está em casa Vale a pena vir para o São João de Sousa Quem está em casa Vale a pena vir para a Sousa Muito bem Obrigada Sertão da Paraíba Sertão da Paraíba São João de Sousa O melhor São João do mundo E aqui com ele Que é o responsável Dessa festa maravilhosa São João de Sousa 2018 O nosso prefeito Tairone Tairone Sertão da Paraíba Boné, que alegria Receber aqui Receber o seu site A TV na web Fazendo uma festa Não é milhão É do Sertão Eu Muito alegre Ancho, orgulhoso Receber o José Ramalho Xande Gustavo Lima E o restinho É uma mistura Do forró tradicional Do forró moderno E Isso Tem dado certo O povo é esse tipo Enorme Que você mandou provar E eu tenho alegria Muito grande De ser O povo Você intervistado Alegria A honra é minha A honra é minha A honra é minha Carinho Viva o São João E eu como sou Zé Estou muito emocionada Parabéns de coração Para essa festa maravilhosa E o povo O nordestino Já intervistamos pessoas De Brasília De Jopessoa De Campina Deixou o São João De Campina Para vir para a Sousa Pois é Essa é a marca Nós pensamos grande A intenção Claro que É uma construção É apenas um simulônio Mas a intenção É deixar uma marca Muito forte Muito forte Para que o sertanejo Se sinta representado E possa vir com bons Retornos anos Nos brindar Com essa festa Com o comparecimento Uma festa que é nossa Então estou muito feliz Muito orgulhoso Parabéns Parabéns a você Parabéns São João É aqui em Sousa Vem para cá Sertão da Paraíba São João 2018 Aqui na cidade de Sousa Estamos aqui com o vereador Presidente da Câmara Municipal De Sousa Aldeone Abrantes Vai falar para a gente Vai fazer um resumo Do São João de Sousa Sertão da Paraíba Olha Vou começar pelo amigo Que eu conversei com ele ontem Ex-dice prefeito de Sousa Ele me dizia O São João de Sousa Hoje é o São João O que Campina Grande A gente não fala Já que é uma mega festa Nas cidades da Paraíba O que Campina Grande é Sousa A gente está muito feliz Porque o resto do alto popular Apareceu Porque uma festa popular Ela existe por outro Sem o que você não faz Então hoje Nós estamos aqui Uma super locação Serão um dos eventos aqui Toda a família e tal Mas a frequência Que o povo está abraçando O seu povo Isso é um peixe muito alegre Essa é a grande Realização nossa Sousa Eu vou lançar Porque eu estou muito atrás Tem as cidades Vizinhas aqui Porque eu falei para o prefeito Eu como Sousense Filha da Terra Estou muito orgulhosa Exatamente Você foi uma Sousense O outro Ricardo Fazia tempo Não andava aqui também Muito feliz O São João de Sousa Porque nós já tivemos Até era o meio da 28 anos atrás E nós fomos atrás Era onde teve O primeiro evento O primeiro jogo Que era um evento Um mega evento E hoje ele resolveu Investir nas festas tradicionais Que é o Cé Com o São João É uma festa nordestina Genuinamente nordestina Então Hoje nós assistimos O show Zé Ramalho Uma coisa épica Eu acho que Zé Ramalho Eu acho que faz muito tempo Eu não tinha feito o show Com tanta gente E a gente E a gente viu as pessoas Emocionadas Porque Quantas pessoas Infelizmente Não tem condições De ir para o show Do Zé Ramalho E hoje puderam Realizar esse sonho É O grande vizinho Que eu gosto Do Zé Ramalho É um ídolo É um ídolo Da música popular brasileira Para a banda Tem que colocar isso E como você colocou Todas pessoas Não tinham A vontade de ver Zé Ramalho Ele mesmo falou Do show Primeira vez Que ele me ensou Para ele ser daqui De perto De perto Ter familiares Mas tem famílias aqui Ele transcendeu Do show A gente achou Estou mais emocionado Nós estamos vivendo No São João Para a minha geração Já atravessei Várias Eu sou um homem Extremamente feliz De realizar Do hoje E dizer que a Câmara Contribuiu Contribuiu Porque você não faz mais Uma festa desse tamanho Sozinho Até porque A lei de atração A sociedade fiscal Não permite O enxergar público Não permite Você tem que parcerizar E isso passou pela Câmara E isso passou pela Câmara Foi realmente descobrido Vem para a Sousa Vem para a Sousa Que tem amanhã Ainda tem comida Aqui está espetacular O São João da Paraíba Valeu Obrigada Um abraço Um abraço